Comecei jogando com 10 anos de idade na escola, aí o meu técnico, o professor de educação física viu que eu tinha muito talento e acaba indo para o time nacional, para o time da minha cidade. Eu jogava em pé, porque eu não sabia ainda da existência de esporte paralímpico, então eu jogava em pé, aí um olheiro de Maringá me viu jogando num campeonato paranaense e me convidou para conhecer o Paralímpico. A minha história no Paralímpico começou em 2011, 2012 e a gente segue até hoje. Eu sou multimedalhista paralímpica, campeã mundial, multimedalhista para a Panamericana e nacional. A nossa equipe feminina de voleibol sentado é a única medalhista em Paralimpíadas. A nossa equipe masculina tem medalhas em mundiais, mas ainda não tem em Paralimpíadas. A gente tem a medalha de bronze do Rio 2016 e a medalha de bronze de Tóquio 2020 e aconteceu em 2021 por conta da pandemia. Eu sou de uma cidade do interior chamada Pinhão e eu saí muito cedo, mas tudo foi por conta do meu sonho. Eu sempre tive uma família que sempre me apoiou em tudo que eu quisesse e queria fazer e aí por conta disso eu tive a oportunidade de sair muito cedo de casa e ir atrás dos meus sonhos. Foi tudo muito difícil, né? Porque eu saí de casa com 13, 14 anos e é aquela fase onde você, se você não lava sua roupa, você não vai ter roupa limpa. Se você não faz comida, você não vai ter comida para comer. Eu acredito que você aprende também a valorizar os seus familiares, né? Valorizar a mãe, valorizar o pai, porque depois que você fica sem, você vê realmente o quanto faz diferença, né? Faz falta. A minha mãe sempre foi a minha base, ela sempre me acompanhou em tudo. Meu pai sempre teve o apoio, mas quem sempre esteve do lado da quadra, torcendo e me levando, né, para esse mundo foi a minha mãe. É graças a ela que eu estou aqui hoje. Eu tive que ir para uma cidade grande para buscar mais estruturas, né? Eu sempre brinco que eu descobri o alto rendimento saindo de casa. E onde foi, foi onde eu vi no esporte uma oportunidade de eu crescer e de eu conseguir conquistar tudo aquilo que eu almejava como uma atleta olímpica. Mas agora tendo meu espaço no esporte paralímpico. Eu costumo dizer que não é uma escolha, né? Os dois estão na minha vida presentes a todo momento e eu consigo levar essas duas modalidades com muita leveza. Eu acho que esse é o diferencial. É claro que tem que ter o 100% em uma delas, por conta dos objetivos. Hoje o meu objetivo é a medalha de ouro em Paris com o vôleibol sentado. Então por isso eu estou, como eu posso dizer, estou priorizando um pouco o vôlei sentado. Mas não deixe de fazer o parabéns de minto, que a nível nacional a gente está aí firme e forte. Meu noivo hoje é atleta de parabéns de minto, profissional. Ele é atual campeão pan-americano. E a gente jogando juntos, somos campeões pan-americanos de Santiago 2023. E para mim é uma coisa muito gostosa, né? E que todo mundo fala que jogar em casal é difícil. Eu acho ao contrário, eu acho uma maravilha. Porque a gente se apoia dentro de quadra, a gente torce um pelo outro. E querendo ou não, é essa conexão que faz a diferença dentro de quadra. As competições mais importantes, eu tento colocar... Eu tento não, eu coloco na minha pele para marcar a minha história, que é os mascotes das Paralimpíadas, que são maiorzinhos e esses menores são os parapan-americanos. Que é onde eu quero realmente colocar na minha pele toda a minha história. Então, tudo isso faz parte dela e eu tenho muito orgulho de contar. Então, por isso que eu decidi colocar na pele. A minha mudança para Curitiba também foi com esse intuito de conseguir montar uma equipe feminina. Porque aqui no Paraná e no Sul, a gente tem muitas equipes masculinas, mas a gente não tem femininas. E eu vim para cá para ser realmente esse exemplo das pessoas chegarem e ver uma mulher praticando o vôleibol sentado com os meninos. Ver uma mulher deficiente, sendo valorizada pelo que ela faz, acho que isso é muito importante para a gente. O vôleibol sentado eu treino no clube Círculo Militar e o Parabedminto eu treino no clube Curitibana. Eu sou a única mulher, por enquanto, mas sou a única mulher aqui para os meninos. Ah, tem toda a diferença. Eles são muito ogros, são muito fortes. Não tem esse negócio de mimimi, que particularmente é o que eu mais gosto. E aqui realmente eu sou só pancadaria. E para mim isso que faz toda a diferença, né? Você ter a oportunidade de treinar com homens, o que é muito mais difícil do que mulheres. Então eu sempre acabo saindo ganhando nessa. A preparação, na verdade, ela começou há um ano atrás, né? Esses últimos três meses a gente só está lapidando. Mas a preparação mesmo, ela começou já faz um tempo. Porque a gente vem com uma rotina intensa de treinamento, intensa de treinamento físico. Buscando sempre o nosso melhor, melhor, digo, nosso melhor estado para poder representar bem nosso país. Ah, com certeza. A gente está indo em busca da medalha de ouro. Agora só depende de nós, porque tem que trabalhar para conseguir. Eu tive o prazer de conseguir a primeira bolsa, que foi lá em 2012, antes de eu me mudar para São Paulo. A gente... eu sempre contemplei ela. E é o que eu falo, toda ajuda financeira para o atleta, ela é bem-vinda. Porque a gente não tem muito apoio. Então tudo aquilo que a gente tem, que a gente consegue, a gente agradece muito. E esse apoio do Geração, essa bolsa faz toda a diferença. Porque você ser um atleta de alto rendimento é muito caro. Então o Geração nos proporciona ter tudo o que um atleta realmente precisa. Que é um preparador físico, que é uma condição mínima de treinamento, uma condição mínima de alimentação. E é isso que a gente tem graças ao Geração. Hoje já é difícil se manter em Curitiba sendo atleta. Porque sem o Geração seria impossível se manter aqui.